Fala, Dudu! Aí, ó! O Vinicius é foda! Me trouxe pra pista, mané! Ai, como que a gente tá aí, ó! Filma ele, filma ele aí, ó! Aí, ó! Agora que é, porra! A gente é sim, porra! Aí! O Vinicius me trouxe pra pista, toma aí, ó! De litrão! Aí, bem! Aí, bem! E aí, seu boiola, aí! Só de litrão, mano! Aí, bem, ó! A gente pode, mané! Ouviram um charme, um charmezinho tocando! O Vinicius me trouxe pra pista, mané, amore! Porra! Me levando pro mau caminho aí! Porra, me trouxe pra pista, mané! Ué, Juliane! Fala tudo! Tamo junto, mano! Tinha parada, é! E aí, Dudu! Tomando um gelinho, mano! Tomando um gelinho, ouvindo uma música boa, um charme! Uh! Ó! Vem aí, boiola! Tá no charme, mano! Filma lá, filma lá no charme, a caixa lá, ó! É um puto, daí! Aí, daí! Ele é foda! Me trouxe pra mal caminho aí! Tirou da coleira, mané! Aí, bem! Eu sou assim, mané! Agora já era! Fudeu! Deixei de ser primo pra ser amigo da família! Aí, nego! Tinha que tá aqui, nego! Aí, nego! Aí, nego! Aí, Naldão! Claro que é, pô! Esse aqui é o amigo Juliano aí, ó! Fazer parte também dessa família agora aí, a correria! Esse aqui é o outro corno que tá com a gente agora aí! Agora fudeu! Mais um! Mais um! Agora quê? Oudff! É tudo isso! Olha só, vamos lá! Lá! Vou! Nunca eu vou! Agora queو! Fulate!